Olá, minha gente, vou guardar um instante para ver se chega alguém para conversar comigo. Como é que nós estamos aí? Alguém entrando? A minha gloriosa assessoria aqui me diz que está bombando já. A intenção dessa conversa nesta manhã, em Curitiba, no meu escritório, é fazer uma comparação entre a política do Temer e a política do Donald Trump nos Estados Unidos. Os dois dizem-se partidários do liberalismo econômico, mas a coincidência entre as duas é só a crueldade social. Aqui, o Temer acabando com a CLT, liquidando as aposentadorias, uma política misógina excluindo mulheres, uma coisa horrível, uma perseguição aos mais pobres com muita clareza. Mas, no mais, as políticas diferem. É evidente que o Trump está fazendo a mesma coisa nos Estados Unidos, aquela estupidez, o muro contra o México, chamando os latinos. E nós, brasileiros, somos latinos. Os porcos latinos não podem entrar nos Estados Unidos. Dizendo que ele aceitaria imigrantes se fossem da Noruega, mas não os latinos. Não essa raça que ele considera, na sua cabeça, medíocre de raça inferior. Mas, eu quero conversar com vocês sobre as coincidências, que é a crueldade social da política do Trump e do Temer, e sobre a divergência, que é a inteligência com que o Trump trata a economia para o desenvolvimento e a borricicórnia da política da ponte para o futuro. Eu fiz um texto aqui e vou conversar com vocês trabalhando sobre ele. Não subestime o Donald Trump em política econômica. A proposta que ele acaba de fazer ao Congresso norte-americano para que aprove um programa de investimentos de 1,5 trilhão de dólares em infraestrutura não é de alguém para agradar o mercado financeiro. Veja bem, ao mesmo tempo em que o Temer faz aprovar aquela emenda constitucional para paralisar por 20 anos os investimentos públicos, o Trump propõe ao Congresso norte-americano a liberação de 1,5 trilhões de dólares, o que dá mais ou menos 4 trilhões de reais para investimento em infraestrutura. Essa não é uma proposta de alguém para agradar o mercado financeiro. É de alguém que, contrariando políticas anteriores, inclusive do Barack Obama, está voltado para a economia produtiva, exatamente o contrário do que faz o Temer no Brasil. Minha gente, é uma coisa mais ou menos incrível. É 1,5 trilhão de dólares em infraestrutura. E isso, eu insisto, não é para agradar o mercado financeiro. Ele está se voltando para a economia produtiva. Recorda-se que Obama enterrou alguma coisa como 7 trilhões de dólares no mercado financeiro, concentrando renda e praticamente sem investimentos físicos. O que o Donald Trump quer fazer com 1,5 trilhão de dólares, então? Quer construir pontes, rodovias, viadutos, portos? Ou seja, quer modernizar e revolucionar a infraestrutura logística do país, gerando milhões de empregos. O que Obama fez com os 7 trilhões de dólares? Ao que eu saiba, praticamente nada em termos de obras físicas. Se salvou o sistema financeiro da continuidade da bancarrota de 2008, de alguma forma, indiretamente, favoreceu a retomada de emprego. Isso é inegável. Mas não foi o seu escopo. Não foi o investimento direto na produção e na geração de empregos que mobilizou Obama. Contudo, depois do Obama, a infraestrutura do país, dos Estados Unidos, continua em franca decadência. É claro que a iniciativa de Trump obedece ao propósito geopolítico de neutralizar o forte apelo internacional da China com a sua rota da seda, cujo convite de participação ao Brasil continua sem resposta. Não importa. O que importa é uma guinada forte a favor do sistema produtivo em contraposição ao sistema financeiro. É possível que a Wall Street seja beneficiada de forma indireta via aumento de lucro das empresas do programa. Mas nada na escala do que foi a proteção ao sistema financeiro pelo governo Obama. É muito diferente do que Obama fez. Quem ganhará são as construtoras. E se não fosse aqui no Brasil os eros da Lava Jato que perseguiu empresas e não os corruptos seus dirigentes, até a Odebrecht poderia estar levando a expertise e a tecnologia brasileira a esse projeto norte-americano. Não esqueçam que a Odebrecht fez, por exemplo, ganhando uma concorrência dura, o aeroporto de Miami. Construiu o aeroporto de Miami. Agora vejamos o financiamento disso tudo. Todo esse trilhão e meio serão financiados por déficit orçamentário. Acabou aquela conversa mole de que só pode se investir aquilo que se arrecada. Isto é, investem pela circulação de riqueza nos Estados Unidos e também no mundo, já que estão emitindo dólares com circulação internacional. Compare isso com a Ponte para o Futuro. Com essas asnices do Meireles, do Moreira e do Temer. Comparemos isso. O governo Temer errou e criou uma legislação que impede o gasto público durante 20 anos, minha gente. É a ideologia da classe dominante, apoiada pela grande mídia e submetida à elite financeira. E essa ideologia não suporta a ideia de um déficit para financiar investimentos reais, mesmo em momentos de profunda depressão, como é o caso atual no Brasil. Agora mesmo, fala-se em déficit de 250 bilhões de reais, em grande parte atribuído à nossa previdência. Se fosse verdade, teríamos uma ponta de investimento real mediante gastos dos aposentados e dos pensionistas. Na verdade, esse déficit corresponde aproximadamente à metade do pagamento de juros sob a dívida pública num ano. Os juros, como se sabe, são deliberadamente estratosféricos. Arbitrados pelo Banco Central, na mão da banca do Itaú, do Bradesco, do interesse dos rentistas do Brasil. Arbitrados pelo Banco Central. Enquanto isso, o Trump investirá um trilhão e meio de dólares, cerca de 4 trilhões de reais em infraestrutura, gerando, o Trump, milhões de empregos. Enquanto isso, nós continuaremos doando 500 bilhões de dólares por ano para banqueiros, favorecendo a concentração da renda e liquidando com a nossa infraestrutura logística. Finalmente, cabe a indagação. Quem realizará as obras de modernização logística nos Estados Unidos? Quem? Obviamente será o setor privado, porém com controle direto do setor público. Caso contrário, não seria necessária a aprovação do programa pelo Congresso Nacional Norte-Americano. Assim, enquanto aqui no Brasil, com essa ponte para o futuro, com o Moreira, com o Meirelles e com o Temer, estaremos, se isso continuar sendo atendido, esse gosto do Temer for atendido, realizando a privatização de mais de 300 empresas públicas federais estaduais. Os norte-americanos, que não são ideólogos da estupidez, nem obcecados pela privataria, estarão realizando, junto com os chineses, a Rota da Seda, os maiores programas de investimento público da história, da história da civilização humana na Terra. Minha gente, a única coincidência do Trump e do Temer é o desprezo absoluto pelos pobres, o corte dos programas sociais. Mas lá se investe com inteligência. Afinal de contas, o déficit é originado num financiamento. E sem o financiamento não existe nem sequer o capitalismo. A insensibilidade social aqui e lá estão presentes. Mas aqui, além da insensibilidade social, da barbárie, há a burrice na condução da economia. Era meu poste de hoje. E se vocês acharam que a argumentação é razoável, que o raciocínio é lógico, por favor, me ajudem retuitando. Distribuo o máximo possível essa minha rápida apresentação na comparação da violência social do Temer e do Trump e da inteligência no investimento dos Estados Unidos, comparada com a estupidez e a burrice córnea da política econômica brasileira. E aí E aí E aí E aí E aí